Fala my friends, tudo bem rapaziada? Marshall de volta pra mais aquele videozinho Aquele videozinho do dia, mano, não pode deixar de faltar o videozinho diário aqui do canal Marshall, não é mesmo? Então se você gosta do canal, se você curte o meu trabalho aqui no YouTube, me ajuda aí deixando aquele like Dá aquele tapa no dedo, eu quero ver muito like aí Se inscreva no canal também, se estiver chegando agora, pare de perder tempo E já ative o sininho aí também, que o YouTube não tá notificando ninguém, mano Não tá notificando ninguém, o negócio tá embaçado, beleza? Agora é o seguinte, vamos parar de enrolação, vamos pro video de hoje Como vocês viram na thumb, Brasileirão G4, Série A, G4, contra Brasileirão Série B, G4 O G4 da Série A contra o G4 da Série B Vamos lá, vou trazer aqui a partida aleatória do PES 2020 Vocês não tão ligados como que é, fica comigo aqui que você já vai entender, beleza? Então aqui funciona assim, eu vou selecionar os dois times que vão representar o G4 da Série A e o G4 da Série B No caso do em casa, vai ser o Bragantino que lidera aí o Campeonato Brasileiro Série B Então ele vai representar o G4 da Série B e o Flamengo que lidera o Campeonato Brasileiro Série A Ele vai representar aí o G4 da Série A, beleza? Até a data de gravação desse vídeo, a tabela está assim Série B, Bragantino lidera Esporte Recife, Atlético Goianiense e Curitiba na quarta colocação E o G4 da Série A está com o Flamengo, Palmeiras e Santos E o São Paulo que chegou hoje aí vencendo o Havaí e acabou assumindo aí a quarta colocação, beleza? Então tá aí o G4 da Série B contra o G4 da Série A Aqui eu vou selecionar a rodada de trocas Onde vamos trocar jogadores do Série B com a Série A, tentar proteger e tudo mais Se você não sabe como que é, fica aqui que você já vai entender já Bem difícil de explicar, mas você vendo você vai sacar como é que é a parada aqui Então eu vou colocar o máximo possível aqui de rodadas de trocas Que são três, tá bom? Então vamos lá e vamos ver o que a gente vai conseguir Vamos ver quais são os jogadores que vão encabeçar aqui Quem escolhe esses jogadores aqui como se fosse um draft é a máquina, tá? Então esses são os jogadores que apareceram aqui Vamos ver os destaques Destaques aqui da Série B É o Pio, o Sander e o Raul Prato A lateral direita, a lateral esquerda e o volante E os destaques lá da Série A Tá com o De Arrascaeta, o Vitinho e o... Olha aí o Everton, rapaziada, se liga O Everton tá ali também, goleirão do Flamengo Então aí é o seguinte, mano Agora esses jogadores estão representando os times da Série B e os times da Série A Esses são os jogadores que temos aqui, ó Temos o Juscelê do São Paulo ali também Temos o Pará, lateral direito do Flamengo Temos quem mais aqui, ó Eduardo Sacha Temos bastante jogadores, tá um mistão, né? Tá um mistão E agora aqui da Série A, da Série B, na verdade Temos o Raul Prata, o Charles Temos o Arancibia, o Rafael Carioca Temos outros jogadores aqui representando também a Série B Então vamos lá Agora aqui é o seguinte Eu vou selecionar um jogador que eu quero no meu time Que eu vou tentar roubar do time lá da Série A E é claro que eu vou aqui no De Arrascaeta, mano De Arrascaeta dispensa comentários, né? E agora aqui eu tenho que colocar um cara que eu tenho que tentar proteger Para os caras não roubarem ele de mim aqui E eu vou colocar o Sander aqui Que é o meu maior pontuador aqui até o momento Vamos ver o que vai dar aqui nessa parada E agora eu seleciono um jogador que eu considero descartável Vamos dizer assim Que se acaso eu conseguir proteger o jogador Que o time da Série A vai tentar roubar E eu vou mandar esse jogador para eles Então eu vou colocar o de over de 62 Vamos lá, vamos ver como vai ficar esse resultado Quais vão ser os resultados O Bragantino escolheu o De Arrascaeta como alvo de troca E o Flamengo escolheu o Pio como alvo de troca Então a troca foi realizada O Arrascaeta vem, o Pio vai para lá Eu não consegui proteger, não consegui mandar o meu pior jogador para eles lá Segunda rodada E eu vou tentar trazer o Felipe Melo, mano Gosto do Felipe Melo, hein, cara Puta volantão, mano Puta volantão Mas eu vou tentar Vou tentar o Felipe Melo mesmo, cara Eu ia tentar ali o Hernanes Mas eu vou tentar o Felipe Melo mesmo Vamos lá, vamos tentar trazer o Felipe Melo Eu vou, obviamente, proteger aqui o Arrascaeta E vou tentar mandar o Pedro Raul para eles lá Vamos ver se vai rolar ou não vai Eu vou colocar como jogador desnecessário o Engel aqui novamente Vamos lá Rafael Bragantino escolheu o Felipe Melo No caso, Série B escolheu o Felipe Melo E o Flamengo escolheu o Rafael Martins, cara Que ótimo, né Que ótimo, maravilha Então, olha aí Eu consegui pegar o Felipe Melo E o de Arrascaeta E não perdi muita coisa com isso, não, cara Meu próximo alvo de troca aqui, molecada Agora sim, eu acho que vai ser, na verdade Eu vou colocar o Vitinho, mano Vou colocar um cara mais à frente lá Para tentar decidir Vou colocar o Vitinho aí Vamos ver o que vai dar E eu vou proteger ainda o Arrascaeta E o jogador desnecessário da parada aqui Eu acho que eu protegi errado a outra vez, né, mano Eu acho que eu protegi errado Ainda bem, dei sorte dos caras não tentarem levar o de Arrascaeta E vou mandar o Wendel para eles lá novamente Vamos ver aí Eu quis o Vitinho Puta merda Os caras pegaram aí o Felipe Melo de volta Então a troca foi feita O Vitinho vem O Felipe Melo vai E já era Não temos mais trocas Então agora vamos ver como é que vai ficar o time da Série B Então é isso aí, rapaziada Justo o Vitinho que eu acabei pegando Está com a setinha para baixo ali O Charles também está com a setinha para baixo E o zagueirão ali Lucas Lucas Rocha também Está com a seta para baixo E se liga aí Então o time da Série B Ficou assim, cara O G4 da Série B Representado pelo Vitinho que eu roubei E o Arrascaeta que eu roubei Aí são os melhores jogadores que temos O restante são esses que estão aí Temos o Rodrigão Temos aqui o Arancibia E os outros jogadores que vocês podem ver aí na tela Já o time da Série A, mano Se liga aí Tem o Pablo lá do São Paulo Tem o Eduardo Sacha Tem o Everton Tem o Gustavo Scarpa Cara Felipe Melo O Rodolfo Tem Cara, tem vários jogadores bons ali Tem o Everton lá no gol Tem também O Rodrigo Caio Ali Como zagueiro O time está bom, cara O time dos caras Está bom Agora vamos ver Quem que vai se dar melhor Eu vou controlar O time da Série B Obviamente Para ter um pouco mais de desafio Aqui no vídeo Mas esse time da Série A Está da hora Está da hora Então se liga aí Olha aí o Felipe Melo Com o uniforme do Flamengo Quem diria, não é mesmo? E o De Arrascaeta ali Com o Red Bull Bragantino, molecada Então vamos lá para o jogo E Red Bull Bragantino Representando o G4 da Série B E o Flamengo aí Representando o G4 da Série A Quem vai se dar melhor? Deixa aí nos comentários Em quem você aposta Lembrando que essa semana foi horrorosa Para mim Eu perdi tudo Porque eu joguei, mano Espero que agora Aqui no PES Faz tempo que eu não jogo Faz tempo que eu não gravo PES Espero que agora Eu tire o pé da lama Não é mesmo? Então vamos lá Olá amigos Boa noite Como a gente já sabia Pela previsão do tempo Hoje o dia seria De muita água Mas Para a alegria da torcida A chuva que caiu Não foi torrencial Como costuma ser Por aqui Nesta época do ano Além disso O sistema de drenagem Do gramado Funcionou maravilhosamente bem Os times tem tudo Para proporcionar Um grande jogo de futebol No dia de hoje Então é isso aí, molecada Vamos lá, boda Vamos ver o que vai dar aqui Zero a zero Rola a bola A bola é do G4 da Série B Olha a ideia Arrascaeta Uh, rapaz Tentei enfiar uma bela bola ali Não deu certo Lembrando que a dificuldade Tá, acho que no crack Tá, rapaziada Eu não mexi Desde a última vez Que eu joguei Mas pelo que me lembra Eu estava jogando no crack Então acredito Que esteja Na mesma dificuldade Eu esqueci de olhar E eu acho que está Olha o Juan Boa bola Isso Isso Ai pai do céu Quase que eu consigo Escapar com o Rodolfo aqui Olha o Vitinho Vamos Olha o Dê Arrascaeta Bola para ele Vamos Em cima do Rodolfo Vamos Arrascaeta O Rodolfo Rapaziada Que eu falei Era o zagueiro Era o Rodrigão Nossa Que estava ali na bola Era o Rodrigão Olha o perigo Olha o perigo Depois da paçocada Fui roubar a bola Mandei ela lá para o escanteio Quase lá no meio campo Deu um escanteio de graça Quase saiu o gol Na minha paçocada Quase Olha o Vitinho Vitinho conseguiu Uma boa jogada em cima do Rodolfo Se liga Olha o espaço Boa bola Eu ia comemorar Eu ia comemorar Eu perdi o gol Feito Mano Roubei a bola do Rodolfo Ali com o Vitinho Cara Que moscada Olha ali Ninguém veio Deu espaço Olha o gol Que eu perdi Meus amigos Do céu Olha o Juan Alano Vamos Vamos Boa bola A bola pode ser boa Jogada Pode ser boa Mas o Rodrigo caiu Olha o Rodrigo Cai entregando a paçoca Olha o toque para trás Agora é para fazer Defesaça do Everton Meu Deus Quase que eu consigo fazer o gol aqui Rapaziada Ascaeta Boa bola Vamos Vitinho Tentou em cima do Pará Conseguiu Bola para trás Vai vir cruzamento na área Bola alçada Fica na cabeça Fica nas mãos do Everton Pensei que o Rodrigão ia meter a cabeça nela Ali Não meteu não Ih rapaz Ih Aí mohou Aí mohou Não vou tirar o pé da lama não Mano Que semana para mim aqui Cara Duas semanas sem jogar E olha aí o Everton do São Paulo Metendo gol Olha essa comemoração Que legal Caramba molecada Olha aí ó Jogada saiu ali no lateral Olha cara Eu subi ali na marcação Putz Deixei o Everton sozinho 1x0 aí Pro G4 da Série A Vamos arrascaeta Arrascaeta Tem espaço molecada Tem espaço para caramba Nossa Que toque horroroso que eu fiz aqui mano Pituca Pituca pegou a bola Saiu Scarpa Mandou boa bola Olha o Flamengo Vem tocando A bola lá no Pablo É mais um Mais um O Flamengo Insaciável Flamengo Imparável Inderrotável Flamengo Até aqui no pés Representado pelo G4 Tá complicado Essa camisa tem peso Molecada Essa camisa tem nome E não tá dando aqui Pro G4 da Série B não Então se liga aí Já tô perdendo de 3x0 Vou fazer as 3 substituições aí Seja o que Deus quiser Colocar Sangue novo lá na frente Nosso Ataque vai tá renovado Vamos ver Olha a bola Bolão Bolão A marcação Rodrigo Caio tava ali Ficou pra trás Olha a bola Passa Tira do Tito Não entra Seria O primeiro gol do Bragantino Cara Será? Colocaria O Bragantino de volta Ali no jogo Cara A jogada foi muito boa O chute também Olha passou raspando E não entrou Vai terminar o jogo O juiz deu mais 4 Se liga Vai caber mais um do Sacha Perdeu Que defesa Mano Olha minha zaga tá podre Minha zaga tá podre já Rapaziada Final de jogo Não deu pra mim 2x0 Pro G4 Da Série A Mano É infelizmente Não rolou O Bragantino Red Bull Bragantino Não conseguiu dar conta aí Da Série A Do G4 Da Série A Também né mano É embaçado O G4 da Série A Tá cruel Flamengo Tá com o elenco Muito pesado Nessa temporada E o Jorge Jesus Também tá fazendo Um trabalho Maravilhoso Lá no Mengão Não é mesmo? Diz aí O que você achou do vídeo Se você curtiu Se você achou legal Esse tipo de vídeo Deixa aí nos comentários E deixa aí Um outro desafio Por exemplo Sei lá Pode ser até Premier League Contra Bundesliga Sei lá mano Cria um desafio aí Deixa aí nos comentários Aqueles desafios Com mais like Eu vou procurar seguir Aqui no canal E trago pra vocês Essa semana Ou a próxima Beleza? Espero contar com você Pro próximo vídeo Espero também Que você deixe aquele like Monstro Se inscreva no canal Ative o fucking bell Também conhecido Como sininho Pra receber As notificações Do canal Que o YouTube Não tá mandando Beleza? Aproveita e me segue Lá nas redes sociais E é isso aí Eu vou ficando por aqui Vou parar de falar Um grande abraço E tchau Controle quase caiu Transcrição e Legendas Pedro Negri